Música Saudações, queridos e queridas do canal Vereda da Fé. Hoje, 9 de janeiro, celebramos a memória de Santo Adriano da Cantuária, um abade e mestre que iluminou a Inglaterra com a sua sabedoria e santidade no século VII. Santo Adriano nasceu na África, mas se mudou para a Itália, onde se tornou sacerdote professor. Ele recusou ser arcebispo de Canterbury, mas aceitou acompanhar o monge Teodoro de Tarso como seu auxiliar. Na Inglaterra, ele fundou uma escola monástica que formou muitos padres e difundiu a cultura clássica. Ele também evangelizou os ingleses, convertendo muitos pagãos pelo seu testemunho de vida cristã. Ele morreu em 710 e foi canonizado pela igreja. Santo Adriano da Cantuária, rogai por nós. Amém. Terça-feira, dia 9 de janeiro, dia de Santo Adriano da Cantuária, oremos. Deus, Pai de bondade, vós que chamaste Santo Adriano da Cantuária para ser um sinal de luz e de paz na Inglaterra, Concedem-nos, por sua intercessão, a graça de vivermos como discípulos de Cristo, anunciando o vosso reino com sabedoria e santidade. Que Santo Adriano nos ensine a amar a vossa palavra, a cultivar a vossa ciência e a servir a vossa igreja. Amém. Que Ele nos proteja dos perigos do mundo e nos conduza à glória eterna. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Com amor e fé, unamos nossos corações ao coração de Jesus, que nos revelou o rosto do Pai. Ele nos ensinou a chamar Deus de Pai e o perdão dos pecados e a libertação do mal. Rezemos juntos a oração do Pai Nosso, que é a síntese do Evangelho e o modelo de toda a oração cristã. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Santo Adriano da Cantuária foi um santo abade e mestre que nasceu na África em 1635. Ele se mudou para a Itália, onde se ordenou sacerdote e lecionou teologia e ciências humanas. Ele acompanhou o monge Teodoro de Tarso como seu auxiliar na missão de evangelizar a Inglaterra, onde fundou uma escola monástica que se tornou um centro de formação de padres e de difusão da cultura clássica. Ele também converteu muitos pagãos pelo seu testemunho de vida cristã. Ele faleceu em 710 e foi canonizado pela igreja. Pedimos que interceda por nós junto a Deus, para que nos conceda a graça de seguir o seu exemplo de fé, humildade e serviço. Que a sua paz e luz nos acompanhem sempre. Amém. Agradecemos por assistir a este vídeo. Se você gostou, inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative as notificações. Assim, você nos ajuda a espalhar a palavra de Deus e o amor aos santos. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém.